É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Didi Pedro de Sorocaba, solta o Mandelão O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela, em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, bote, bote em cima, bote o tempo Comprei o lança pra vaporar com ela, em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, bote, bote em cima, bote o tempo Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbido, verde balala Acende um duende da mar e ruana Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, 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 bote em cima, bote o tempo Didi Pedro de Sorocaba, solta o Mandelão O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Bomprei o lança pra vaporar com ela, em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, bote, bote em cima, bote o tempo Bomprei o lança pra vaporar com ela, em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, bote, bote em cima, bote o tempo Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbido, verde balala Acende um duende da mar e ruana Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tá em cima da minha voz, bolado, eu taco nela Do louco ano doce, tu faz um movimento, que eu bote, 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 bote em cima, bote o tempo